Este sábado, no Olhar o Mundo, surto do coronavírus travou os maiores exercícios militares da NATO na Europa em várias décadas. Braço de ferro entre Moscou e Real provoca quebra histórica do preço do crudo. São os destaques do Olhar o Mundo desta semana, onde Filipe Pátia Duarte é o convidado de António Mateus. No Olhar o Mundo. Sábado, às 14h20, na RTP3.